Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Vem Rodrigo Pico, cante, cante! Eu quero dizer agora o poço do que eu disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Me tenho amor, me tenho amor Me faço amor, eu sou um ator Eu vou lhe dizer agora o poço do que eu disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Nem faço amor, eu sou um ator É chave chegar A um objetivo num estando Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha pinha com nada solto Viva, Raul! Toca, Raul! Yeah! Yeah! Yeah, família bonita! STL Festival! Essa é demais, mano. Yeah, valeu, certo? Oh, mano, vocês, mano, venha, que já já estaremos de volta. Muito obrigado, muito obrigado, família bonita. Fica na sintonia aí, ó. Dô aí, dou aqui, ó, aqui, ó, no QR Code, é nóis.